Sei muito bem dessa mina, ou dessa goi já conheço Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Eu não vou, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Eu sempre, eu sempre lia Eu sempre lia Eu sempre lia Tô muito bem dessa mina Tô muito bem dessa mina